Me chama pra perto, só se eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é nervoso demais pra admitir E me defender é como viver perigosamente mais Eu preciso acreditar e confiar no que você eu fiz Ajeita a minha alma, faz meu coração ouvir sua voz Me chama pra perto, só se eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle então Me conta no teu coração me amar a ti Pra eu não derrubir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei que vai ser o que eu preciso está Você estará sempre comigo Eu não quero mais 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 Só assim eu amado, só assim o coração ouvir tua voz Me chamar pro vento, só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso vai decidir Mas meu coração é perroso demais pra dividir Se eu me defender, eu vou viver perigosamente mais Eu preciso acreditar e continuar o que você se sentiu Eu vou viver aqui Eu vou viver aqui Eu vou viver aqui